Ah, o Macedo dá pra gente, né? Graças a Deus também. Eu tô aqui hoje, sempre irmão, sempre unido, sempre... Ah, 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 alô, você sabe quem sou eu? Inês Brasil, né, aqui na Record, graças a Deus. Caminho do, ó, primeiro um. Ih, Inês Brasil, Macedo. Vamos só fazer o favor, né, irmão? Vamos aumentar o cachezinho da galera ainda. 50 real tá difícil, né? Vamos botar pelo menos 70 real ainda, dá pra comprar o do miojo. E dá pra ter a passagem da criança, né? Graças a Deus aqui os irmãos aqui, ó. Filma a cama aqui, vai passar no YouTube aqui, ó. E os irmãos aqui, ó, pra passar no YouTube. Não vai passar no YouTube? Ah, meu site, ó, www.inescomsdsexy, aquele tracinho menos, né, D, E, é isso aí mesmo, www.inescomsdsexy, né, ponto, D, tracinho, é o menos, né, dão isso aí que eu tô falando, tá aqui, no site é meu, no site é meu, no site é meu Jesus, aqui eu tô assim, Fala pros irmãos, né, tá lá no meu site Vamos trabalhar, vamos fazendo E Deus, faça por onde que eu te ajudei Então vamos fazendo, a vida é essa aí mesmo Graças a Deus, estamos todos aqui, né Nesse calor, as irmãs nuas aqui, né Mostrando os peitos, viu mais irmãs nuas mostrando os peitos, né Eu também tenho peito, também Eu botei meu peito, né, graças a Deus Com meu marido franco suíço, né, pagou minha blot Mora na Alemanha, né Graças a Deus, milionário ele, né Mas tô aqui hoje, né, graças a Deus E vamos fazendo, irmão, vamos começar a gravar o Hans Vamos começar hoje, Hans, estamos chamando Vamos gravar com o Hans hoje, né O José do Egito, 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 né Estamos sendo maravilhosos, graças a Deus Que nós tá aqui hoje, né Tá calor, sim Mas nós vamos fazendo E toma aí, né José, 2013, record Graças a Deus, irmão Sempre unido, sempre prazer Tudo bem